As guerras sino-japonesas compreendem uma série de conflitos militares travados entre a China e o Japão ao longo da história, cada um com suas próprias causas e consequências. As principais guerras incluem a Primeira Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ambas as guerras deixaram um legado complexo e duradouro nas relações entre China e Japão. No final do século XIX, a China e o Japão estavam em diferentes fases de desenvolvimento. A China, outrora um gigante imperial, estava enfraquecida por décadas de instabilidade política e econômica. Já o Japão, após a restauração Meiji de 1868, havia se modernizado rapidamente e buscava expandir sua influência na região. O principal ponto de conflito entre os dois países era a Coreia, que na época era um reino vassalo da China. O Japão, buscando romper com a hegemonia chinesa na região, apoiava a independência coreana. Já a China, por sua vez, via a Coreia como parte de sua esfera de influência e resistia à perda de controle sobre o reino. Em 1894, uma rebelião camponesa eclodiu na Coreia. Tanto a China quanto o Japão enviaram tropas para o local para reprimir a rebelião. Essa ação precipitou o início da guerra, com ambos os países buscando a supremacia na Península Coreana. As hostilidades rapidamente se espalharam para o território chinês, mas os japoneses obtiveram várias vitórias decisivas. O exército japonês, mais moderno e bem equipado, rapidamente derrotou as tropas chinesas em várias batalhas. As principais vitórias japonesas ocorreram nas batalhas de Pyongyang, Azan e Laoyang, ainda no ano 1894. A Marinha Imperial japonesa também dominou os mares, obtendo uma importante vitória na Batalha da Ilha Pescadores, em 23 de março de 1895. O conflito foi marcado pelo uso de tecnologia militar moderna, como navios de guerra de aço e rifles de repetição pelos japoneses, que os colocaram em vantagem sobre o exército chinês mais antiquado. Em 1895, a China foi forçada a assinar o Tratado de Shimonoseki, que pôs fim à guerra. O tratado concedeu ao Japão o controle sobre Taiwan, as Ilhas Pescadores e a Península de Liaodong. A Coreia também foi declarada independente da China. Este conflito também alimentou o nacionalismo e o sentimento antiimperialista na China, contribuindo para os distúrbios que culminaram na Revolta dos Boxers, em 1900. A vitória na guerra consolidou o Japão como uma potência regional e evidenciou o declínio da China. No entanto, a independência coreana foi de curta duração. Em 1910, o Japão anexou a Coreia, que permaneceu sob domínio colonial japonês até o final da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Sino-Japonesa gerou um profundo ressentimento na China contra o Japão. Esse sentimento se intensificaria nas décadas seguintes e culminaria na Segunda Guerra Sino-Japonesa. A guerra foi um conflito brutal que resultou na morte de milhares de pessoas e foi marcada por atrocidades e crimes de guerra cometidos por ambos os lados. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi um conflito de grande escala, que eclodiu em 1937 entre a China e o Japão. As raízes da guerra podem ser encontradas em uma série de fatores que incluíam as ambições expansionistas do Japão, motivado por um nacionalismo militarista e buscando criar uma grande esfera de coprosperidade da Ásia Oriental. Em 7 de julho de 1937, um incidente fronteiriço entre tropas chinesas e japonesas na ponte Marco Polo, em Pequim, serviu como pretexto para a invasão japonesa em larga escala. O Japão obteve vitórias iniciais, capturando importantes cidades chinesas como Pequim, Xangai e Nankin. A brutalidade das tropas japonesas durante a invasão, especialmente no Massacre de Nankin, gerou grande indignação internacional. Após as vitórias iniciais, o Japão encontrou dificuldades em conquistar o interior da China. O governo chinês, liderado por Chiang Kai-shek, se retirou para o interior do país e organizou uma estratégia de guerra de guerrilhas para desgastar o exército japonês. Em 1939, o Japão lançou uma ofensiva em grande escala em direção ao interior da China, visando cortar as rotas de suprimento para as forças chinesas e capturar importantes centros urbanos, como Wuhan e Shang-Chi. A China, por sua vez, conseguiu resistir graças à intervenção de potências estrangeiras, principalmente a União Soviética e os Estados Unidos, que forneceram assistência militar à China para ajudar na resistência contra o Japão. O ataque japonês à Pearl Harbor, em 1941, levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial, o que mudou o curso do conflito. Os Estados Unidos forneceram apoio militar e financeiro à China, enquanto bombardeavam cidades e bases japonesas. Com a rendição do Japão, em 1945, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Sino-Japonesa chegou ao fim. A guerra foi extremamente brutal, resultando em muitas mortes, estimadas entre 15 e 30 milhões de vidas perdidas e grande devastação na China. A derrota na guerra significou o fim das ambições expansionistas do Japão e o início de um período de ocupação americana. A China, apesar de ter sofrido grandes perdas, emergiu da guerra como uma potência regional com um papel mais ativo no cenário internacional. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi um dos maiores conflitos da história da humanidade e teve um impacto profundo na história da Ásia Oriental. A guerra deixou um legado de ressentimento e desconfiança entre China e Japão, que ainda hoje se reflete na relação entre os dois países. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.